O barco da pântria vai passar É a Band ao vivo pra você na Marquês de Sapucaí Uma e dois no horário antigo, sem horário de verão, horário normal Se atrasou uma hora o seu relógio Vamos esperar a apresentação da Unidos do Viradouro Já deixou a passarela do samba, está deixando no finalzinho ali A mocidade independente de Padre Miguel Mas o Fábio tem mais notícias pra vocês, Fábio Agora sim, exatamente o Luciano do Vale Foram oito anos à frente da bateria da tradição agora Luma de Oliveira, uma das musas do Carnaval Brasileiro Na bateria da Viradouro Luma, há uma diferença entre uma escola e outra? Não, não há diferença A tradição fez um desfile bonito Conseguiu o lugar no grupo especial, onde ela merece Agora eu devia essa pro pessoal de Niterói É onde eu fiz muitos amigos Passei minha infância inteira E eu tive um convite há oito anos pra sair aqui E agora eu tô realizando esse sonho Mais oito anos na Viradouro agora? O tempo que eles quiserem Tá certo, essa Luma de Oliveira Vamos agora com o repórter Fátima Souza Oi, a gente tá aqui Onde está esquentando a bateria A gente tá durado dos hominguinhos Que é um dos nomes mais importantes no Carnaval Um pouquinho pra cá, dominguinhos, pra gente De participar dessa festa maravilhosa Você tava dizendo que você já é móveis e utensílios do Carnaval É, o tempo passa A intenção do Niterói é mais uma vez Eu queria parabenizar Toda essa equipe da Rede Bandeirante Muito obrigado ao Caio Que é uma cultura maravilhosa E tá aqui com a gente hoje Curtindo essa festa maravilhosa Em terceiro lugar você disse que já se conformaram Mas o público tava gritando É que eu me engano quando vocês chegaram aqui, né É, eu acho que a competição foi nivelada E o resultado foi justo Quem ganhou com isso foi o público Tá bom, Carnaval, pra você? E o grito vai pra gente Dá um abraçando a rapaziada Alô, Jorge Aragão Oi, Luciano, é com você Muito simpático, dominguinhos E a Vanessa tem o Joãozinho 30 Vanessa Bom, aqui na concentração da Viradouro O nervosismo, a agitação É quase que ao mesmo que no dia do desfile Não é isso, Joãozinho 30? Claro, é a mesma responsabilidade Porque essa plateia merece o nosso reino Respeito Porque ele elegeu a Viradouro Como a campeã do Carnaval Deu o maior emboque Obrigado, povo A Viradouro vai entrar com pinta de campeã então hoje? Claro Nós nos sentimos campeã do povo Os preparativos, todo o cuidado pra entrar na Avenida É o mesmo do dia do desfile? É o mesmo e até procuramos melhorar para que o espetáculo seja magnífico Para que seja a altura dessa grande festa que é a maior festa do mundo E o público agradece, né, Joãozinho? Claro O público reconhece o esforço de todos os carnavalenses Que procuram fazer o melhor nessa festa magnífica Joãozinho, muito obrigada, muito obrigada Bande Folia, Carnaval 99 Joãozinho, 30, conversando com os amigos da Band de todo o Brasil O Dominguinhos do Estácio é o puxador oficial da escola, né? E ele conta aqui na Avenida com o apoio de Gilberto Gomes Luiz Camilo no coro Tiãozinho, Sandro, Botafogo, Alexandre Mariozinho Lima e Juarez Maia Além de Duque ainda acompanhando todo o grupo Estão Gustavo, do Clarão da Lua, no banjo O Paulinho Baltazar e a Dilson do Cavaco No Cavaquinho e Vander Fontana no violão de sete cordas Vai explicar bem o que vai acontecer ali A poesia está em festa A aldeia na tribo Carijões É força que semeia Poder em nossa Vários abertureiros Fábio Berenha, você Gente da Unidos do Viradouro, José Carlos Nonassa Essa festa de sábado Dá um gostinho meio ruim na boca De não ter chegado em primeiro lugar E participar desse desfile, José Carlos A escola esperava o primeiro lugar Já por três vezes A Viradouro é campeã do povo Mas o terceiro lugar Soou pra gente Com muita alegria A Viradouro está contente Está vindo aqui A brilhantar essa festa Isso é importante Cabe algum tipo de crítica Aos juízes, aos jurados dos desfiles ou não? Não, algumas coisas terão que ser reformuladas Mas isso é um processo Que não é fácil Demora um pouco Mas a Viradouro está contente O povo de Niterói São Gonçalo Está orgulhoso da nossa escola E esse povo que está aí Recebeu a escola Com grito é campeão Só isso Já nos gratifica Um trabalho de um ano inteiro Está certo Obrigado Bom dizer Luciano do Vale Valeu Está aí o presidente da Unidos Do Viradouro É bonito, é bonito Eu acho que quando você analisa De uma forma calma Sem ser extremista Que o extremismo não leva a lugar nenhum É importante você ouvir Você viu o que ele falou? Precisamos reformular Mas estamos satisfeitos com o resultado Vamos para a avenida O terceiro lugar Acho bonito isso E acho que isso vai dando uma dignidade Ao próprio carnaval Porque não adianta ficar jogando pedra o tempo todo Os erros estão aí Para serem consertados e corrigidos Da melhor forma possível Encontrando-se um denominador comum Vamos discutir em alto nível E voou E voou Vem buscar da sabedoria Sabe o que é tudo demais Pois espero em conheço O que é tudo? É a nossa foia E só entregar E se te enganar Poder ir a avançar A paz Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E foi a terceira colocada no desfile de 1999 Aí está a bateria da Unidos Tomando do Cissa, são 300 componentes E a sua frente, a rainha da bateria, a luba de Oliveira E o Marcos Palmeiras está aqui ao lado da Astrid Fotinelli Conversando com os amigos da Band, Astrid Você sabe que eu estou na dúvida se estou conversando com o Marcos Palmeiras Ou com o Villa-Lobos Quem baixou agora? O Marcos Palmeiras, o Villa-Lobos, foi Realmente ele deve ter mexido muito no túmulo O grande sonho dele era sentir esse calor popular E eu, de alguma forma, foi uma coisa emocionante Fazer o Villa-Lobos no cinema E hoje poder vivenciar O Villa-Lobos adorava o carnaval Ele sempre saia vestido de baiana Ele tinha esse amor ao Rio de Janeiro A boemia carioca E é uma honra Você literalmente incorporou mesmo o personagem Porque você, sem, não estou jogando confete à toa Você levantou a escola hoje então inteira Porque passou, voltou e ficou agitando a galera sem parar O samba é o momento Foram todas as dificuldades com o filme A possibilidade de popularizar o nome Villa-Lobos Quer dizer, depois daquele primeiro desfile Você passar pela rua e ver as crianças E falar, ó Villa-Lobos, ó Villa-Lobos Ou fazendo assim, quer dizer, regendo Isso é uma coisa, é o principal de tudo Acho que Villa-Lobos é mais forte que qualquer coisa que aconteceu aqui hoje Encantado a mim uma vitória É uma ajuda na divulgação do filme enorme, não é não? É maravilhosa Foi um casamento perfeito A mocidade me escolheu E depois conversando, eles descobriram que eu estava fazendo o filme A gente tentou unir o filme com a escola Quer dizer, de alguma forma uniu porque o nome é o mesmo A gente conta a biografia do Villa-Lobos E eles contam a história da obra do Villa-Lobos Então foi maravilhoso Acho que o mais importante é essa coisa de você divulgar o nome Quer dizer, Villa-Lobos, 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 Villa-Lobos Virou um nome Que vocês têm uma curiosidade A hora que o filme entrar Eu espero que ele entre nessa barca popular E seja um grande filme brasileiro Olha, eu nunca vi Não dá nem pra ver O cara pinga gotinhas de suor Agora vai relaxar e curtir os louros da fama de ter desfilado com o Villa-Lobos É, eu vou só tomar um banho e tudo começa ao normal É esperar pro ano que vem Tem certeza que vai começar ao normal? Não hoje, né? Não, na hora que ele está na cama vai ficar assim É difícil pra dormir Mas é uma emoção muito grande É uma coisa que a energia não vem nem da gente Quer dizer, é uma troca As pessoas mandam Eu nunca tinha desfilado nesse clima Quer dizer, nessa euforia O protagonista É, nunca Como tema, né, da escola Acho que o Renato Plágio foi muito feliz A mocidade também Independente de qualquer coisa A mocidade entrou pra história do Carnaval Brasileiro Como sendo a grande escola A escola que levantou a avenida Que trouxe um tema brasileiro Villa-Lobos Um músico clássico Dentro dessa Dessa grande festa popular Dessa orgia maravilhosa Que é o Carnaval Marcos Palmeira nota 11 Em evolução Obrigado Valeu, Mande Um beijo pra todos Vila-Lobos Bem-vindo a Unidos do Viradouro Um abração aqui pro Marcos Valeu, bem-vindo Alas das Baianas As cores As cores Vermelha e branca E o símbolo Um aperto de mãos Gostoso Aí a comissão de frente E a Viradouro A Viradouro também nasce de uma confusão De três escolas de lá Pequenas e tal Que se juntaram Depois de muita confusão Daí assistimos Mangueira é isso Salgueira é isso também O enredo Anitta Garibal De heroína das sete magias E a comissão de frente É exatamente Pra mostrar a integração No espírito do enredo A lenda conta que Em noite de lua cheia As mulheres caterinenses Transformaram-se Em bruxas e feiticeiras E realizavam grandes rituais O nome da ilha da magia Surgiu por conta desta lenda A comissão de frente Vem apresentando Esse clima mágico Que a escola vai apresentar Na avenida Os grandes bruxos E suas magias Daqui a pouco você vai ter aí A letra do samba enredo Pra você acompanhar E poder cantar junto com a escola A dificuldade de juntar Essas cores Preto, roxo É um desafio Enorme Pra imaginação Do carnavalismo Joãozinho 30 Consegue Uns efeitos Interessantíssimos Com cores difíceis De serem trabalhadas Então vamos conferir a letra do samba Enredo Anitta Galibaldi Heroína das Sete Magias Autores Gilberto Gomes Mocotó Gustavo PC Portugal Dadinho A voz de Dominguinhos Dois do Estácio Aproveite Aproveite Dio Em Tomre Música 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 E voou E voou E voou E voou O ladrinho, o mar e o jois É força de ser feia Você, nossa, amor Vem ver a planta, o mar e o jois Todos os pais, fazendo o reino Abrindo o camis para a liberdade De canto, de canto, de canto Quem veio, todos os cantores Vão em África, nossa senhora se quer dançar Vem ver a planta, magia Com a paz e ojo, xaralá Vem ver a planta, nossa senhora se quer dançar E volta do ar, magia Com a paz e ojo, xaralá Vem ver a planta, nossas louvorais E as mentirias, eu te ganho Vem ver a planta, nossa senhora se quer dançar Alô, ares! Vem ver a planta, nossa senhora, família O mar e ojo, xaralá É força de ser feia Vem ver a planta, nossa senhora se quer dançar Música O que é que tem? 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 O 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 que é que tem? O 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 que tem?